Olha o dedinho no céu Olha o dedinho no céu O dedinho vai parar na sua barriga Na barriga Olha o dedinho no céu Olha o dedinho no céu O dedinho vai parar no seu pezinho Pezinho Olha o dedinho no céu O dedinho vai parar no seu nariz O dedinho vai parar no seu nariz No seu nariz Olha o dedinho no céu Olha o dedinho no céu Olha o dedinho no céu O dedinho vai encontrar Outro dedinho O dedinho vai encontrar Outro dedinho Outro dedinho Olha o dedinho no céu Olha o dedinho no céu Olha o dedinho no céu O dedinho vai encontrar A mão do amigo, o dedinho vai encontrar A mão do amigo, a mão do amigo E roda, roda os quindolelês E roda, roda os quindolalá Entra na roda, figurinha Que o dedinho vai sambar E roda, roda os quindolelês E roda, roda os quindolelá Entra na roda, figurinha Que o dedinho vai sambar E roda, roda os quindolelês E roda, 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 roda Legenda Adriana Zanotto